Eu quero fazer vídeo de um vídeo do Senhor do Fogo né, ele foi criado em minha paixão em Thor né, edição 225, tá em junho de 74 né criado por Ter Korn, Dom Bussama, ele é Pyrrhyna né, ele é Chitaino e nasceu a Mãe de Xandar, a Galáxia de Antômeda, ele fumou na Nova Corpus né, é, Vosão Meitar né, eles mataram a Mãe de Xandar, agora é sua comissão de, E agora é uma nova saída, não sei no comando do Gabriel Lan, Gabriel Imperls, Então assim, amigos até, tem, eu não entendo nem Pyrrhyr Quill né, Pyrrhyr Quill, tem a força que vai estar ali pela Unidade Cosmic e Gagdus, ele sumando a auto dele, ou Airwalker, mas vai ser um pouco, E aí, assumiu o comando como capitão e iniciou a busca do caminhão, parcialmente localizou a minha galáxia com falta de idade, o caminhão vai descobrir que o caminhão foi morto no bat. O caminhão foi morto após o período de servidão onde o servidão do fogo vai virar de uma terra. Agora, eu vou dar o deus do avião e o Thor de Aquiles, para visitar o Thor visitar a galáxia comandor do destruidor, para usar como alta após existir o Thor de outras ocasiões, retorna um, retornar a um espaço profundo, um agente de da Ech, o vermelho, enganar o gel do fogo, apaguei o último dos X-Men, depois ele vai ter meio em vários anos, descobriu o Thor do Thor do My Rébica do Warwalker, usei o menor origem dos autos para o Thor, retornar o espaço com o resto do Andorj, enquanto o Homem é em uma luta, o boi é provocado, os humanos que deixam, ele foi o oso, tudo que ele é um mutante, mas foi donado pelo rassiador de parentes, devido ao ataque do Homem é em uma luta, o boi é provocado, os humanos que deixam, os humanos, então ajudam o seu colega, se fez bateado né, e mais uma coisa, a gente conta a ameaça de morno, e o auto mais mudador da galáxia, e o auto mais mudador da galáxia, o Thor do My Rébica do Warwalker, e o Thor do My Rébica do Warwalker, e também o arquiteto da nova versão que resultava quando o final de 3 anos supernova, e depois da onda a alincação, lembrando que a onda tem a alincação, o auto mais é o red, o red no act, e o start no 0, e também o auto mais é o red no act, e o start no 0, e também o a alincação, e embora ele feia em nenhum ponto, se recupera em um dos inercentes do a força do alincaador, embora ele se destruia em cima do Natal Xandar. . . . . . . Então, é isso, né, a habilidade dele vai ter o uso do poder cósmico, força, ele vai ter que estudar habilidades humanas, o domínio, o aspecto, elétrico magnético, humanidade total nos regões de espaço, humanidade total nos regões de espaço, que vai viajar mais rápido que a visão da luz apoiar o cajado vermejante apoiar a visão da energia através dos seus olhos de cajado vai ser uma animação do guarda de vantagem com 94 vai ser o de subir risco de show os olhos mais mais mudados da terra o que a gente mexe e isso foi esbateado animação na um jogo e ele foi lançado na coleção returner na marvel na wave returner fantástico é a figura aqui ele foi lançado teve uma versão de tigre da ibis teve essa versão mais recente e isso é esbateado olá nos liga tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto